Música Líder nacional Kairala Sanan Guzmão, Rassorumal o embaixador China e a sede partido CNRT. Kairala Sanan Guzmão acompanha o secretário-geral no primeiro vice-presidente partido CNRT ao encontro do embaixador China, Xiong Yangon. Rafa, no encontro do presidente partido CNRT, Kairala Sanan Guzmão, o encontro do embaixador China e o embaixador China no internacional. E a minha colheia, colheia internacional, colheia nacional, colheia regional, não é, mas por alto colheia. Rafa Inês, Sanan Nebea, acompanha o secretário-geral pessoal, Sira, Fila Fale, Bania Residência. Zimi Fernandes, Juviel da Costa, Jemen.